Eu tô gostando muito de você. O que foi? Vamos ficar juntos, tá? O que importa é o que a gente tá sentindo um pelo outro. Mas por que você tá falando isso? Nada. Só pra ficar claro que eu gosto muito de você. De verdade. Eu tô levando isso a sério. Eu também tô levando a sério. Quando eu disse que a gente tava seguindo... Não, eu entendi. Não é disso que eu tô falando. Olha, tá tudo bem. Eu te ligo amanhã e a gente combina alguma coisa, tá? Tá bom. Preparei um vinho maravilhoso pra gente. Gosta de vinho? O que eu tomo? Só que eu quero que você abra. Eu acho lindo um homem abrindo uma garrafa de vinho. Bom, eu vou me arrumar. Já está tudo prontinho aqui. Depois eu vou até a cozinha preparar uma coisinha pra gente comer. Nada de banquete. Apenas uma refeição leve e saborosa. Eu já volto. Fique à vontade. Quem acreditou no amor, sorriso na flor, então sonhou, sonhou e... Perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa de mim. Mas eu acho que o doutor César agora tá prestando atenção no meu trabalho. Ultimamente tem até me dado bom dia. Peraí, pessoal. A gente não veio aqui pra falar de trabalho, não é? Não, não. Muito pelo contrário. As minhas intenções aqui são outras. Ih, Luciana, vai sobrar pra você. Eu acho que não é pra mim, não. Né? Marina, para de ficar olhando pra lá. Como você sabe por que eu tô olhando? Você tá olhando também? Para com isso. Que coisa chata. Essa garota não tinha nada que tá aqui logo hoje. Marina, meu amor, como é que ela ia adivinhar? Além disso, o tio Theo é pai dela. Esqueceu? Ele toca aqui. É natural que ela venha. O que é, Diogo? Tá maluco? Vai ficar defendendo essa garota agora? Ai, meu Deus. É hoje. É muito bonito ver um casal nessa idade, assim, Cheio de saúde, comemorando o aniversário de casamento. E tem tanta gente que não acredita mais no casamento. É, eu acredito. Acredito mesmo. Mesmo. Se bem que há os céticos, né? Tem um amigo meu que... Tem uma história que ele conta sempre que o casamento é como o Oriente Médio. Não tem solução. Agora... Por mais que você tenha esse... Do que você vai em mim? É verdade. Mas é. É óbvio que é uma história que... Não, gente, olha... Uma vez eu ouvi uma frase sobre casamento que eu nunca mais esqueci. Não que eu concorde. É naquele filme Os Sete Suspeitos. Lembra? Dizia assim... Maridos devem ser como lenços de papel. Macios, fortes e descartáveis. Que maravilha. Desculpa. Desculpa. Não interrompo mais, não. Você está me saindo um rapaz muito romântico. Tá tudo lindo. Tô gostando de ver. Vamos sentar? Obrigada. Ai, sabe, Expedito. Sabe que eu estou me sentindo com 20 anos a menos. E muito. Muito feliz.